Você disse que é bravo o nascimento No seu roçado, junto com o gado Comeu um pezinho de coentro Nascimento, eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Você disse que é bravo o nascimento Você cortou o rabo no jumento Eu não quero pagamento o nascimento Eu quero é outro rabo no jumento Veja pessoal, que mau elemento Não sei se o animal é ele ou o jumento Nascimento, eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Você disse que é bravo o nascimento Você cortou o rabo no jumento Eu não quero pagamento o nascimento Eu quero é outro rabo no jumento Ele entrou no seu roçado, junto com o gado Ele entrou no seu roçado, junto com o gado Comeu um pezinho de coentro Nascimento, eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Você disse que é bravo o nascimento Você cortou o nascimento Eu não quero é outro rabo no jumento 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 Eu não quero é outro rabo no jumento